Muito bem, nós estamos aqui com a Joanilda Santos. Joanilda, você veio de qual bairro e o que você está achando desse atendimento aqui para a mulher, né? Eu estou achando muito bom, venho da crise dela, eu já fiz limpeza de pele, estou aqui aguardando para fazer o cabelo e depois vou fazer a psicologia. Eu acho muito bom essa iniciativa. Meninas, venham, vai estar hoje e amanhã, não percam. Muito bem, obrigado, viu? De nada.